Uma tentativa de furto mobilizou viaturas, várias viaturas da Polícia Militar hoje na Zona Oeste aqui de Londrina. As equipes da Polícia Militar chegaram rápido à rua Voluntários da Pátria, próximo à Avenida Maringá, depois de informações de que dois homens chegaram em uma moto preta e pularam o muro de uma residência. Os policiais fizeram contato com as pessoas que estavam no interior da residência e fizeram buscas para tentar localizar os suspeitos, mas não encontraram nenhum marginal. Dois homens suspeitos em uma motocicleta estavam tentando invadir uma residência. As viaturas chegaram rapidamente para o local e a proprietária da residência ficou surpresa com a quantidade de policiais que estavam em torno da sua residência. Esses policiais deslocaram, a princípio acreditavam que se tratava de um roubo à residência, mas por sorte, graças a Deus, não foi constatado. Mas fica a importância das pessoas perceberem, analisarem, cuidarem do ambiente. Graças à perspicácia, ao cuidado da pessoa que visualizou esses suspeitos circulando nessa residência e ter ligado rapidamente para o copom, ficou aí a prevenção de um crime, de repente um roubo, um furto, que devido à movimentação das viaturas foi evitado. Ainda bem, né? Ainda bem.